Tem muitas novidades para o servidor global na segunda-feira, então nesse vídeo, como não trouxe ainda o guia de upskill do Kamo Sapuro e já temos do Rasgred Toro, eu vou fazer os dois em um, então espero que o vídeo não fique muito longo, mas eu vou explicar os dois para vocês já contabilizarem a quantidade de livros que vocês planejam ou não gastar nesses dois personagens. E já deixa aquele toque, hein? Depois do Rasgred, é a expectativa de vir um SSX. Então, sejam todos bem-vindos ao margem do canal do Nenji Sangseya Awakening, como hoje é segunda-feira, não esqueça de você ir lá e comprar o seu volume de habilidade aqui no Mercado da Arena de Honra, resgatar o seu pacotinho de 10 diamantes aqui no mercado e também dividir, porque daqui semana que vem, né, já teremos o gatinho da Fortuna. A Torre do Selo resetou, então dá uma ligada que a Torre do Selo vai voltar aí na quarta-feira, quinta-feira, alguma coisa assim, no meio da semana, se você ainda não fechou a Torre do Selo, corre lá para você pegar as últimas recompensas, tá certo? Beleza, já dado aí alguns recados para essa semana, vamos dar uma conferida agora no Guia de Upskill, tá? O Alone já foi anunciado, né, lá no... de acordo com os spoilers que eu postei para vocês no sábado, se vocês não viram os spoilers ainda, eu vou deixar aí nos cards também para vocês darem uma conferida como os vídeos, né, de eu apresentando, jogando e o que eu achei do Havage e também do Kamo Sapuri. Agora a gente vai conferir o tão custoso, né, de livro de habilidade, vai sair para sua conta esses dois personagens. Primeiro vamos para o Kamo Sapuri, que deve chegar aí na primeira quinzena de novembro para a gente. Então, eu vou dar rapidinho aquela pincelada, caso você não se lembre o que cada skill faz, mas detalhes e tal, dá uma conferida lá no vídeo da gameplay e do que eu achei e também explicando com mais detalhes, tá? Então, o ataque básico dele vai servir, você upando o ataque básico dele, aumentar o acerto de status para aplicar dois debuffs. Quais são esses dois debuffs, né? Selo de gelo para aumentar o congelamento e também o congelamento, né? Então, ele vai aplicar esses dois debuffs. Então, não é porque aqui está 100% de chance que ele vai congelar 100% das vezes, vai ter a resistência de status do inimigo, né? Então, vai ter que ficar nisso daí. É uma skill que não é recomendado ser utilizada pelo Kamo Sapuri. É, na hora que você montar sua formação, é indicado que você coloque aí nele, no caso, o... Deixar dois de energia para toda rodada o Kamo Sapuri usar a skill 2. É muito importante que ele utilize a skill 2. Aqui seria mais utilizável com a Sasha, né? Se você gosta de bastante usar a Sasha, aumentar a skill base dele vai servir para ele aumentar o congelamento e o ataque básico e dando assistência para a Sasha também. Ou com o Show MM, sei lá. Ah, não tem mais ninguém interessante? Então, eu vou dar o ataque básico para congelar. Então, é bem pontual mesmo que você vai usar a skill 1 dele. Então, é uma skill que dá para esquipar, para economizar livros. A skill 2 dele é obrigatório você utilizar. Ela tem praticamente a mesma aplicação da skill base, porém em área. Vai ter possibilidade de aplicar selo de gelo em todos os inimigos e também de congelar todos os inimigos. A diferença é que o acerto de status base é menor, né? Aqui ele começa no teto de 55%, então é bem menor que já chega no 100%. Então, você tem que equipar muito acerto de status no Camus Apurno para ele ter uma efetividade de congelamento melhor. O restante de você upando essa habilidade aqui do Camus é que, lembrando que ele foi bufado, né? Aqui era 40%, agora é 55% no level 5 para ter o aumento aí de acerto de status. O restante é aumento do dano, né? Ele causa mais dano no alvo principal, que eu nem sei se já foi corrigido, que se ele está causando ainda no alvo aleatório também, né? Que isso aí é uma coisa que não dá para eu testar mais. E também o dano dele em área. Então, seria mais aumento de dano e aumento de acerto de status. Mas o dano dele, como é ruim, então você vai mais focar no acerto de status mesmo, tá? O skiff de gelo, elm skill também é bem da hora. Esse skiff de gelo, ele vai servir para aplicar a proteção no seu aliado quando ele ficar com menos 50% da vida. Então, não é você que escolhe. Então, o primeiro aliado que ficar com menos 50% da vida, ele já ativa passivamente. Porém, você tem que gastar uma quantidade de energia antes para ele aplicar esse skiff de gelo para proteger o aliado ficar imune a dano até a sua próxima ação. Então, aqui já mostra o custo de energia que você tem que ter. Então, no level 1 SE, que chega a nível 3. E ele vai aumentando 1 nesse custo de energia que você tem que gastar por rodada que dificulta um pouquinho ele utilizar mais esse skiff de gelo, tá certo? E também, a partir do level 3, tem esse test tradicional de 100% a 180% que é uma cura na hora que o aliado sai do seu skiff. Igual é o Yoga Divino hoje quando ele aplica, né? O skiff ele já cura, que é quando chega a vez do aliado, ele já se cura também. Porque ele pode ser executado, tá? Ele fica imune a dano, mas ainda pode ser executado. Então, é uma skill também muito interessante do Kamo Sapuri, bem roubadinha, tá certo? E para fechar, temos essa outra aqui, que é uma das principais skills que você vai precisar upar. Então, no caso, essa skill vai dar uma probabilidade de aplicar selo de gelo no inimigo quando chegar a vez do Kamo Sapuri. E não adianta dar duplo turno que ele ativa essa passiva uma vez por rodada esse efeito de aplicar, tá certo? Então, é mais ou menos lá o Yoga Divino também, que às vezes ele aplica selo de gelo em alguns, ou é geladuro, se não me engano, e outros não, porque tem uma possibilidade que não é 100%. Porém, no level máximo, ele tem aqui o 100% de probabilidade. Então, chegou a vez do Kamo Sapuri tiver level 5 e, pum, coloca selo de gelo em todo mundo automaticamente. E o outro efeito aqui é que, caso o inimigo esteja congelado, ele também vai ter que, tanto selo de gelo quanto geladura, aquele debuff do Yoga Divino, que quando o inimigo joga, toma dano. Então, ele também vai ter 100% de probabilidade de aplicar geladura depois que o inimigo sai do congelamento. Aí ele já toma o dano também. Lembrando que esse dano que ele aplica pode gerar congelamento também. É muito roubado. E esse aqui é o dano da geladura que vai aplicar. Então, vamos agora nas sugestões de upskill que eu vou passar para vocês no Kamo Sapuri. Aqui, como eu acho que é a skill mais importante dele, eu recomendaria deixar aí no mínimo nível 5. Isso mesmo, já começa com 10 livros. Tá com pouco livro? Rola 4, mas a meta é deixar 5. Para você ter aí os 100% de aplicação de selo de gelo e facilitar com que você congele os inimigos mais fáceis. O skiff eu deixaria aí no nível 3, você vai ter que gastar 5 de energia na roda da 1. Pelo que eu entendi, na roda da 2, você vai ter que gastar 6, depois gasta 7. Isso aí fica um pouquinho confuso que não deu para testar aqui. Mas, enfim, no caso, ele vai ter esse custo aqui. Só que no texto está assim, que ele aumenta o custo em mais um para aplicar o skiff. Mas o ideal é que aumente mais. Mas aqui é uma sugestão de upskill. Então, dá para você começar com Kamo Sapuri com 16 livros. 1, 1, 3, 5. Ok? E já vai gerar aqui o congelamento. Também, o problema é que ele vai ter um baixíssimo acerto de status. 30% base. Então, você vai ter que equipar muito. É quase a metade aí do level 5. E no para-segunda sugestão, já seria 1, 3, 3, 5. Iria subir para 19 livros e aí você já aumentaria o acerto de status aqui também. Mas você pode trocar e ignorar o skiff de gelo e deixar 1, 3, 1, 5. Mas eu acho o pai, eu acho que o skiff de gelo é muito roubado do Kamo, tá? É um dos diferenciais do Kamo Sapuri. Recomendaria deixar esse skill aqui upadinho. Então, seria aí 1, 3, 3, 5. 16 livros. A próxima build é a build de treinamento. Essa build de treinamento, vou passar as duas. A de menor custo e a de maior custo. A de menor custo, que eu não recomendo. Mas se você quiser, está com pouco livro. 3, 3, 4, 5. Essa 3, 3, 4, 5 seria 22 livros. Você vai ter a restituição de 2 livros. Então, cairia aí para 20 livros também, né? Com o treinamento. Então, você teria um campus aí jogável com 20 livros. Que é quase o que a gente dropa todo mês, né? Que é 25 livros mais ou menos. Então, o mês de outubro, praticamente, você gastaria todo nele aqui. Principalmente para quem esquipou o Acheronte, né? A outra build que eu já acho melhor. Aí, teremos as duas versões de 26 livros. A 1, 4, 5, 5 ou 1, 5, 4, 5. Aí, depende se você vai preferir aqui o esquife com custo 3 de energia. Ou se você vai preferir aqui mais acerto de status, que vai aumentar mais 10%. Eu acho que eu deixaria aí um 5, 4, 5, né? Aí, você deixaria aqui 4 de energia para a rodada 1, 5 de energia para a rodada 2, 6 de energia para a rodada 3. Se você já joga aí com o Kano, uma Atena, um Odisseus, já dá para você aplicar aqui os 4 de energia já na primeira rodada. Se você não usa, aí vai ter algumas compras que ele não vai ativar na rodada 1, beleza? Mas aí, vai de acordo com o que você achar melhor. Ok? Mas isso aí, seria as builds do Kano Sapuri. Anota aí, o que você pretende gastar nele, de 0 a 26, o resto é lucro, né? O que você upar nele. E vamos agora para o Rasga de Toro. Lembrando que a vida de 26 livros, como não upa o ataque básico, você pode upar o ataque básico e ter um pouco mais de restituição também. Tá certo? Mas é aquela coisa que eu disse para você, você vai usar pontualmente. O Rasga de Toro, ele já é um personagem, vamos lá. Skill base dele, você upando, você vai aumentar o dano extra do PV máximo do Rasga, além do dano da skill, e ainda aumentando o shield que ele vai gerar para o aliado. A sua skill 2, ele vai aumentar o dano, que é um dano, como vocês puderam ver, pelo menos nos duelos sagrados, está horrível. Essa semana ainda vou postar ele nos duelos galácticos, mas ele vai aumentar o dano. O dano que ele aplica no inimigo, no primeiro hit, depois ele vai dar um hit em área, vai aumentar o dano conforme a quantidade de shields dos aliados que você tem. Então seria mais voltado para isso daí também, tá certo? E a partir do level 3, ele aplica o debuff de redução de dano cósmico e de crítico dos inimigos. Somente no level 3 que ele aplica esse debuff no inimigo, tá? E custa um de energia aí. Essa skill 3, que é a principal dele, que aplica muitos efeitos, o que ele vai fazer? Vai aplicar shield no início da rodada para o Rasga de Toro, tá certo? A primeira rodada, ele aplica mais shield, na rodada 2, ele diminui o shield que ele aplica. Ele também, toda vez que alguma unidade aliada, inclusive o próprio Rasga, jogar, ele recupera vida, né? Ele vai se autocurar, você vai aumentar a cura, você upana essa skill também. Ele vai aumentar o compartilhamento de dano, então parte do dano sofrido pela sua formação vai ser transferido para ele, chegando até 15% aqui também, e ele também, a partir do level 3, ele vai reduzir o dano do dot aplicado para o inimigo. Queimadura, sangramento, ele vai reduzir o dano do dot, tá certo? E ele também tem um aumento de compartilhamento de dano na rodada 1, que cai também a partir da rodada 2, tá certo? E seria isso, né? A skill 3 dele, que é uma das principais skills com mais efeito, como vocês puderam perceber. Agora, a sua skill 4, a outra skill dele de dano também, que não tá causando, pelo menos, um dos grados grandes coisas, mas depende da quantidade de shield que o próprio Rasga gera, né? Para o inimigo causar dano nesse shield e ele aumentar o dano, porque ele causa dano conforme o shield dele, né? Quando o inimigo tá causando dano no shield dele, ele tá contabilizando aí parte do dano sofrido para devolver para o inimigo. Então, a skill 3, você upando ela, vai aumentar o shield, né? Que ele mesmo vai gerar, e parte desse dano sofrido você vai utilizar na skill 4. Então, tem sinergia aí, skill 3 com a skill 4, ok? Outra detalhe aqui dele também, que quando ele dá esse ataque em área, que ele dá esse ataque em área nas rodadas pares ou quando ele falece, ele aplica o debuff no inimigo. Que debuff é esse, né? É o debuff que, quando o inimigo causar dano em você, o Rasga vai gerar shield nos seus aliados, ok? Então, o Rasga gera shield no seu ataque básico, na sua skill 3, porém nele próprio, tá certo? E também ele vai gerar shield na skill 4, depois que ele dá esse ataque em área e os inimigos começarem a atacar você. Então, o dano dessa skill, ela é crescente, recente, porque vai depender dele ficar gerando shield, os inimigos causarem dano no shield do Rasgaard, e não no shield do Shield Divino, no shield do Alone, né? Tem que ser no shield do Rasgaard, pra aí ele aumentar o dano, tá certo? Então, dado aí o resumo das skills dele, então, o que eu acho que o inicial do Rasgaard, já começando com a build de treinamento, tal, 1, 5, 3, gastaria 16 livros, tá certo? Nessa build aí, você já teria todos os efeitos dele, menos a aplicação do debuff aqui na sua skill 2, que eu nem sei se vai ser tão interessante assim. Mas, essa skill aqui é a principal skill dele, igual o Kamosapuri, é a skill 4, essa aqui é a skill dele principal, e é isso, pra ele tankar bastante aí a sua equipe, e ter maior sobrevivência também, pra acumular muito dano e ainda ficar de pé, tá certo? A segunda proposta é 1, 3, 5, 3, nessa sugestão, você vai ter aqui a aplicação do debuff, e um pouco do aumento de dano nessa skill, tá certo? A próxima já seria a build de treinamento barata, que é 3, 3, 5, 4, porque essa aqui é a segunda skill que eu acho mais interessante, pra aumentar o dano dele, o shield gerado também, quando os inimigos atacarem você, pra ele ficar gerando mais shield, essa aí é a proposta dele, porém a build mais cara, a gente economiza livre na skill 1, que a skill 1 dele realmente eu não acho tão interessante, ao mesmo estilo lá do nosso Kamosapuri, poderia ser utilizado com o Shun M.M., ou com o Sasha, ou com o Artemis, eu acho que ele vai estar em builds aí de Artemis, até que com o Shun M.M. eu não acho interessante utilizar com ele, ao contrário do Kamosapuri, né? Então seria mais com o Sasha, então você anularia a skill 1 dele, e ficaria 1, 4, 5, 5, já que as duas skills, que é essa a principal, depois essa é a segunda, e essa skill a gente upa porque quer fechar o treinamento, então 1, 4, 5, 5, tá certo? Essa aí então seria as sugestões de upskill do Haskell de Touro, tá certo? E aí, você já tem livro pra todo mundo, lembrando que isso daqui, ainda fechando o treinamento, o barato, de 22 livros cai pra 20, e o caro, de 26 livros você ganha 1,5 livro, já que você não pôs skill base, né? Aí cai pra 24,5 de quantidade de livros azuis. É o que a gente farma aí por mês, mas lembrando, tem que já começar a guardar para o SSX de janeiro, tá ok? Então fica ligado nisso aí também. Então é isso galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, comenta aí como que vai ser os seus upskill, ou em quem você está mais hypado. Vou postar agora uma enquete no canal, pra eu responder vocês amanhã, como que tá o hype da galera. Haskell ou Kamosapuri, e eu comento um pouco sobre isso no vídeo de amanhã também. Na minha opinião, já também apresentando as suas opiniões. Vou ficando por aqui, colar a Nabo Comunidade pra participar da enquete, comenta aí também como que você pretende deixar de upskill esses dois personagens. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho